Chico, boa noite, boa noite a todo mundo da live. Oi, Diego. Eu sou o Diego de Aquirais. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta sobre a questão da Super Meteor e a Royal agora nessa nova fase. Chico, eu acredito que o brasileiro não compra Royal por conta do estilo em si. Eu acho que o estilo, ele não é determinante. Diferente da Harley, que tem gente que quer Harley porque quer, por causa do estilo e tudo mais. Pela experiência, mas eu acho que Royal não está nessa pegada aqui no Brasil. Caso contrário, as pessoas não comparariam Himalaia com Saara, Lander, porque ninguém compra a Himalaia, pelo menos eu não vejo isso, nem nos proprietários que eu conheço, nem entre as pessoas que estão pesquisando para comprar. As pessoas não querem a Himalaia porque querem a Himalaia, porque gostam do estilo da Himalaia, o design, configuração, ficha técnica e tal. As pessoas procuram comparar com a Teneré, está mais em conta do que a Teneré usada, está mais em conta do que o Holander, está mais em conta e tal. Então, isso vai pesando para a definição, para a decisão final do consumidor. O design não parece ser tão determinante assim. Pensando nisso, já que o custo-benefício manda muito mais, você acha que a Super Meteor não corre o risco de sofrer o mesmo que a J3Z sofreu? Lançando uma moto com preço, gerou hype, muito movimento, muito comentário, mas depois aumentou o preço e o efeito foi bem contrário do inicial. Eu acho, pelo histórico recente da Royal, a política de preço, por mais que tenha mudado um pouco e tal, mas pelo histórico recente, do aumento das motos, eu acho que há o risco de essa moto aumentar o valor e o público esfriar porque quando chegarem as novas motos que estão sendo especuladas e as que já estão decididas que vão chegar aí pela Shinerai, a que vai ser lançada a Kawasaki e tal, com o erro da Royal em relação à precificação dessa moto, ela pode perder, assim, ela pode passar a andar longe de ser a moto do ano. Você me entende assim? Porque foi isso que aconteceu com a J3Z. As motos da J3Z não deveriam ter sido o flop do ano. Longe disso. Porque é uma tecnologia, é uma moto inovadora, sim, mas, enfim, já que isso pesa para o brasileiro, quais erros a Royal não pode cometer para que essa moto não caia no limbo das críticas aí do YouTube? Eita, coisa boa, Diego Lima mandando bem aí na análise. Caramba, que análise, cara, que análise, meu irmão. Diego, parabéns. Você fez uma baita de análise, cara. No início eu fiquei, putz, é, mas aí foi o meu pedacinho assim que gosta da Himalaia. Mas você falou a verdade, cara. É porque eu tenho síndrome de Estocolmo com a Himalaia, sabe, Diego? Eu tenho síndrome de Estocolmo com essa desgraça, 411. Eu gosto. Mas, você falou tudo, cara, ninguém compra a Himalaia porque ela é bonita, porque ela é atraente. Ninguém compra a Himalaia por isso. As pessoas compram a Himalaia, obviamente, que tem pessoas que acham feio bonito, né? Eu acho a Himalaia linda, é um feio bonito pra mim. Eu gosto da Himalaia. Mas, obviamente, que o apelo da Himalaia, você falou tudo, cara, eu concordo com absolutamente tudo que você disse. Mas o apelo da Himalaia é o custo-benefício. Você fez uma análise perfeita, perfeita. E a Royal, ela, de certa forma, foi muito feliz com a Himalaia na precificação. Depois descambou, né, com essa última gestão que já foi embora, já foi pro inferno. Descambou o preço e se perdeu. Mas, no início, também, a própria gestão incompetente, ela não fez o remapeamento, queimou o filme da marca, a moto, ela ficou com uma imagem péssima, que só foi reduzida essa má, de fato, com uma péssima atuação da moto aqui no Brasil, por culpa da gestão anterior, que não soube lidar com a resolução rápida do remapeamento, que poderia ter sido feito rapidamente, deixou por quase três anos essa moto do jeito que estava e muitos problemas acontecendo e simplesmente queimou o filme da Royal no Brasil inteiro. que só mudaram isso depois de 2022. Estamos em 2024. Primeiro semestre de 2024. E em 2023 eles aumentaram o preço de forma louca. Aí vocês me dizem, algumas pessoas dizem que a gestão foi boa. Nunca foi boa. Foi uma gestão incompetente. Então, Diego, seguindo sua linha de raciocínio, você fez uma comparação, um possível flop dessa moto se eles seguirem o mesmo conceito que a JTZ que também de forma muito amadora e infantil aumentou o preço das ontes moto desconhecida. Ninguém sabe o que é zontes. Até hoje ninguém sabe o que é zontes. A moto é excelente, mas o brasileiro que é desconfiado por natureza não sabe o que é zontes. Não entende nada. Não sabe. E eles queriam, venderam num preço inicial bom, depois descambaram, aumentaram três mil reais o preço. mas a gente está falando de duas marcas bastante distintas. Sabe, Diego? Primeiro é a Royal Enfield que tem sete anos no Brasil. As pessoas sabem o que é Royal, mas ao mesmo tempo a Royal foi queimada pela gestão anterior, praticamente três anos de queimação de filme, pelo fato da Himalayan ter sido uma moto pessimamente administrada no pós-venda. e também os erros que a Bullet, a primeira Bullet teve, a Classic, a primeira Classic teve no pós-venda. A Royal Brasil, por isso que eu digo pra vocês, gente, recordar é viver, recordar é viver. As pessoas que falam que a gestão foi boa na implantação não foi. Recordar é viver. Vários clientes se queixando do pós-venda, vários clientes se queixando de falta de peças, vários clientes se queixando da qualidade das motos nesses primeiros três, quatro anos da marca no Brasil. A marca não foi competente, não houve competência nem se estabelecer. Ela se estabeleceu, mas de forma muito mambembe. E a marca em si ela é muito forte. O nome Royal Enfield tem peso. E eles começaram a mudar isso aí com o lançamento das Twins em 2019 e aí melhorou mais ainda e cada vez mais limpando a barra porque lançou a linha 350 e realmente melhorou. A Himalayan foi nesse bolo a partir de 2022 com o remapeamento e foi melhorando. Então, hoje, a marca ela tem um pouco mais de aceitação pelo público, mas ainda assim são sete anos de Brasil. Diferente das Zontes que o brasileiro não sabe. Não sabe o que é Zontes. E a montadora, a JTZ, lançou a moto e três meses depois aumentou três mil reais assim, do nada. Obviamente que flopou. No caso dessa nova gestão, eles sabem que errou uma, erramos. Podemos corrigir. Errou duas é estupidez. Porque a terceira, quando se fala em corporação, não pode. Quando se fala em uma corporação você errar três vezes, não é nem, sabe, fora, não existe isso. É muito arriscado para você errar três vezes quando se fala num negócio desse. Então eu acredito que a primeira vez errou, pegou mal para caramba, mas essa segunda vez eu acredito que eles não irão errar. Porque essa gestão ela sabe de todo o problema que acarretou essa ingerência nesses últimos quatro anos. Últimos quatro anos não, nos primeiros quatro anos e nesses últimos anos aí também as situações que ocorreram positivas e negativas também. Teve coisa positiva, não posso dizer que não teve o próprio remapeamento das motos em 2022, mas enfim, a minha aposta em relação a sua análise que é excelente, não estou rebatendo em nada, eu digo, sua análise é excelente, Diego, mas a minha aposta é que não irão cometer o mesmo erro. Eles vão aumentar o preço da moto, mas eu acredito que eles vão saber trabalhar esse preço no decorrer do ano. eles vão saber navegar no mercado brasileiro, entendendo que precisamos trazer clientes e não segregar, porque a antiga gestão pensava assim, vamos vender para a galera yuppie, vamos vender para o público A, o público A não quer Royal, não quer Royal, o público A até compra, mas ele não deseja, tem uma diferença muito grande de comprar e desejar, a Royal ainda não é objeto de desejo para o público A, isso é um abismo quando se fala em marketing, em vendas, não, a Royal ainda não é desejada pelo público A, e a primeira gestão de forma muito com devaneios, achava que sim, podia ser um desejo do público A em comprar uma Royal, e nunca foi, esse é um devaneio, então essa nova gestão ela sabe que Royal ela não é desejada, ela é comprada, ela é adquirida pelo público A, mas não é desejada, ainda, acredito que num futuro distante pode ser desejada, pode se tornar até uma Harley no futuro, sério mesmo, uma Harley de países emergentes, pode ser, não para os Estados Unidos, esqueçam, porque Harley é Coca-Cola, mas para países emergentes, para Royal pode ser uma moto desejada, mas isso requer um trabalho longo, tem muito caminho pela frente, então eu entendo que essa nova gestão ela sabe que Royal ela quer ser comprada, adquirida, e quem é que quer adquirir a moto? Quem pode comprar? Público A, público B, público C, e é para esse público que a Royal agora quer se comunicar, quer vender. Parabéns pela análise, Diego, excelente, eu só estou comentando em cima da sua excelente análise, tá? É só um comentário complementando a análise excelente que você fez. E aí Tchau, tchau.